Música Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia A resenha de hoje é de um livro assim, muito, muito especial Ele já apareceu aqui em outros dois vídeos, mas eu nunca tinha feito resenha dele É esse livro aqui que eu vou colocar a capa aqui do lado Porque é o seguinte gente, o livro é o Geração de Valor Compartilhando Inspiração, que é do Flávio Augusto da Silva Ele já apareceu aqui na tag 5 livros, que eu achei isso para empreendedores E nos meus 5 livros favoritos da sextante, se não me engano Então é o seguinte, ele tem essa coisinha diferente Que ele vem com essa coisa promocional de ter uma capinha E que vem, pense fora da caixa E a capa realmente parece uma caixa Eu achei isso fantástico E aqui atrás tem, para pensar fora da caixa, você precisa ler fora da caixa Então leia fora da caixa E aí tem a capa do livro mesmo Então gente, esse livro é o livro que eu ganhei de presente E recentemente que eu descobri que tem o 2 e o 3 Então eu fiquei assim, caramba, quero muito Ou seja, continue me dando presente Pessoas, que isso, eu quero livro de presente O que que acontece gente? Esse é um livro Eu fiz, como eu falei, ele esteve em outros vídeos Eu esperei relê-lo para fazer resenha Porque a primeira vez que eu li eu fiz resenha escrita e não tinha o canal Vou deixar o link aqui de qualquer forma Eu relia no final de 2017 Então assim, é um livro que compartilhando inspiração faz todo sentido Gente, tipo, é inspiração puríssima Então vamos lá começar Adivinha como que é a diagramação dele? Rá! Se vocês já me acompanham há um tempo, vocês já sabem que a diagramação faz o que? Diferentona Sou apaixonada Então Mas ele é... Todos, diferentão Ele é o mais diferentão de todos Tipo, que tem... Que a maioria dos livros que eu mostro de diagramação diferente Apesar de que tem um livro que em breve vou mostrar ele vai ser comparado a esse Mas a maioria dos livros que eu mostro que tem diagramação diferente Tem a diagramação diferente E fica o conteúdo, fica equilibrado com a diagramação Costuma ter pouco conteúdo se for analisar a quantidade de letras Esse não Esse aqui tem a diagramação diferente, mas ele tem muito texto também E aí, que o seguinte, ele tem os espaços Que ele coloca aqui embaixo assim, ó Tem o texto e tal Insight Ele tem um... Em alguns trechos ele deixa o espaço, ó Insight Pra gente escrever pequenos insights à medida que você vai lendo O que acontece, gente? Ele é um livro que eu não consigo nem definir exatamente Ele não é autoajuda Ele é desenvolvimento pessoal, é esse Ele é um livro assim Que ele, na verdade Cada capítulo, cada frase dele Ele parece que são Pequenos Artigos Não pequenos artigos Mas é... É, isso Ele tem trecho Ele não é uma coisa, uma sequência lógica Que depende Você não consegue, tipo Você tem que ler ele todo de uma vez Não, você pode abrir Igual eu falo, livro de consultório Você pode abrir em qualquer momento Você vai aprender alguma coisa Ele não tem uma sequência lógica das coisas Mas assim, ele é cheio de mensagens fortes Tipo, verdade Dói mais cura Ele tem aquela coisa que eu costumo dizer Que são soquinhos na cara Porque ele fala de verdades Ele puxa a orelha Ele reclama Ele questiona Ele tem alguns jogos Algumas coisas que ele coloca pra você completar Pra você procurar Então assim, ele fala de coisas que às vezes a gente não tem coragem de falar Verdades que a gente não assume pra gente mesmo Ou... Como eu posso dizer? Questão sobre a mesmice A questão... Tem uma parte que ele fala aqui, gente Tem um trem da boiada Que é muito legal Tipo, que você não pode ficar seguindo todo mundo Seguindo a boiada Porque aí ele tem um... Uma chargezinha aqui Um quadrinho Que aí, tá seguindo a boiada E a pessoa pergunta Depois ele pergunta Onde você tá indo? Não importa, cara Vamos seguir todo mundo Tá todo mundo indo pra lá E quando você tá vendo Na verdade ele vai dar um matadouro Então assim Sobre essa coisa do ser comum De fazer toda a mesma coisa Só porque todo mundo faz Então tipo assim A corrupção existe Porque todo mundo é corrupto Ele fala muito sobre isso Então se você quer ser uma pessoa de geração De valor Uma pessoa diferente Se posiciona diferente Se comporte diferente Aja diferente E esteja disposto A tolerar essas coisas Ele fala sobre o tempo Tem uma questão aqui também Que ele fala Que eu acho que é a mais Top de todas Que ele fala algo sobre Se eu achar Amarrado Aqui ó Eu acho que eu devo até falar Isso no outro vídeo também Se falta de tempo Realmente fosse uma justificativa Para você não tirar Seus projetos do papel Somente os desocupados Seriam sucesso Então assim É legal que ele fala isso Que essa pessoa Ah, a pessoa faz de vítima Ah, eu não tenho tempo Ah, eu não consigo Ah, não sei o que Não colega Pega e faz Você quer esse sonho Então você faz Então para de falar Que você não tem tempo Se vira Dá um jeito É isso mesmo O sucesso Tipo Ah, tem gente que teve sorte De nascer rico E não sei o que Beleza Se você não Vai correr atrás do seu sucesso Vai correr atrás do que É importante para você Que às vezes Nem todo mundo no sucesso Quer dizer tipo Ah, vou ter uma empresa Vou ter dinheiro Vou ter não sei o que Às vezes O sucesso significa Coisa diferente para cada um Certo? E aí Que ele é um livro assim Que É um livro Melhor amigo Que vai te falar Tudo aquilo que você precisa Então é um livro que É um livro Até que eu rabisquei Apesar de que ele é Meio difícil de rabiscar Porque ele já coloquei demais Mas eu tenho umas partes Que eu marquei A parte de escrever Eu realmente fiz exercício Então é um livro assim Que eu pretendo Ter Já li Já reli Eu acho que é um livro Que você tem que ler Uma vez por ano De preferência assim Viradinha de ano E tal Que você está naquela coisa Que eu vou começar Para o ano que vem Que eu vou querer Metas E ele te dá Uma sacolejada assim Que você fala Peraí cara O que eu vou fazer Com a minha vida de novo Passou um ano E aí Vou focar Não vou e tal Então assim Para mim foi legal Porque eu li No final do ano E fez muito sentido Então assim Acho que eu vou pegar Essa coisa de todo dezembro Ler em relação de valor E assim que eu puder Eu quero ler também O dois O três Porque Caramba Não sei o que mais Esse homem tem para dizer Mas eu tenho certeza Que vai ser Muito legal também Então é isso gente Então Você já leu Geração de valor Me conta aqui O que você achou Vamos trocar ideias Sobre inspirações O que ele fez De bom para você O que você achou E tal Se você ainda não é inscrito No canal Aproveita para se inscrever Que a gente sempre tem Resenha uma vez por semana E outros conteúdos Durante a semana E não deixe de deixar O seu curtir nesse vídeo Para ajudar na divulgação Beleza? Então tá gente Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo